E aí pessoal, bom dia, bom dia Estamos aí voltando com mais um vídeo No canal do João Caçamba Pessoal, ontem eu falei no vídeo da noite Que Tinha chegado uma surpresa aqui na casa, né Tinha chegado uns materiais de novo aí Não é materiais na verdade Na verdade pessoal, chegou energia aqui Por acaso, né A gente estava viajando ontem Com a gente, como eu falei Materia piraca Comprar minha mãe no metro Vamos comprar uma rede lá E quando a gente chegou, tinha uma surpresa aí Então pessoal, a empresa Estava na região aqui, estava Fazendo instalação de energia Em outras casas, inclusive até a casa do Gobeu Casa do Gobeu Aí vieram aqui, quando vira casa nova Na construção, perguntando se viriam A instalação de energia já Então Eles já vieram Com o poste deles Caixinha de contador Caixinha de chave, chave tudo Por conta da empresa Então vamos Virar aqui e mostrar melhor Pessoal, que bacana Postozinho com padrão pronto ali E já ligado, viu Tá com energia aí já Só puxar do contador Pra casa agora Vou mostrar aqui de perto Tudo Instaladozinho Tudo ligado Já funcionando lá A chave tá desligada Porque não tem Não tem instalação na casa ainda Mas é só botar Tá até aqui isolado Só puxar daqui pra casa E a gente tem energia Ligado daquele poste lá Mas foi bom demais Tá segurando o poste Na verdade Daquela corda Que a terra tá molhada Choveu a noite inteira Na verdade Dentro de certeza Olha como é que tá isso aqui Se não dá um jeito É pra bagunçar tudo Quando fazer essa aqui Que vai ficar Uns dois dias Pra enxugar Não pode não Estar com essas ovelhas Por aqui não Fica complicado Melaram tudo E a gente tava fora de casa ontem A locação também Não paro em casa Porque não viu Esse movimento aqui não Essa hora Seis horas Já não encontrei ele O feriado De Corfo Cristo Era pra gente gravar Agora o vídeo De manhãzinho Já comecei a gravar Ele não apareceu Mas dá pra gente mostrar A boa notícia né Que era uma preocupação Da gente Pois essa energia Antes só tinha pedido Em Garanhuns Passava o conselho De Garanhuns Pra fazer o pedido É por sorte né Coincidência aí A empresa Veio bater aqui ontem Tava perguntando Se já queria energia Pegou a documentação Já fez Já deixou instalada Já ligada Sem burocracia Nenhuma Nem a gente Deu trabalho Furar a parede Pra botar A caixa Graças a Deus Foi bom demais Bom na medida Então pessoal Ontem Teve um vídeo Da noite né A gente Falando aí Das portas Que a gente foi A Piraca Aproveitou E passou lá No pessoal Que faz as portas E ainda tem um modelo Aqui pronto Pra fazer igual Aí deu 6 mil reais Todas as portas Da casa Mas Infelizmente A gente vai ficar Sem comprar elas lá Conversando com a minha mãe Agora de manhãzinha Ela tinha conversado Com meu pai ontem à noite Na madrugada na verdade Que jogação O pessoal Acorre 3 horas da manhã Aí ninguém aguenta não O horário dele não Só ele Aí disse Pra querer não Que é caro demais né Porque o orçamento Da casa aqui Já tá Chegando no fim né Tanto da condução Como do dinheiro Pra botar 6 mil De porta Aí achou caro Aí vai tentar Aqui na rainha Então tem um que faz E se a gente tiver A madeira Sai mais Em conta ainda Com a madeira deles também Talvez seja mais em conta Aí o que vai acontecer Agora é correr atrás De outro lugar né Porque As portas lá Bem bacanas Bem bonitas Bem feitas Bem acabadas Já vem Com a ferragem pronta Mas O preço né É alto Então pessoal Vamos esperar Pra ver o que vai ser Decidido Dessas portas né O que vai acontecer Porque é a última parte Mais importante Que falta E sem elas Não é boca Sem elas não é boca O piso Já faltando É só os pisos Peituri Acho que sábado A gente já puxa Hoje é quinta Hoje é feriado Aí sexta No sábado Piso na calçada Nos peituri Nos alpende Chega só o reboco Aí o reboco Tem que ter porta Todo jeito Mas vamos lá Vamos ver Se a gente consegue né Pra Final do mês Deixar ela rebocada Mês que vem Bota os últimos detalhes Do piso Faz a mudança E então pessoal Vamos Encerrar por aqui Mais uma vez Passando no canal Do meu pai né Lembrando pessoal Aí que Mais tarde Se João Caçava Tiver tempo Porque hoje Quinta-feira Mês de feriado Mas é dia de A gente as batatas Pra quebra angulo As batatas Pra feira de palmeiras Que ele vende As barrigas Eu peguei e leva pra lá Antes de não ser Vai ter tempo Tá gravando aqui Com a gente Mas eu vou Atualizando o pessoal Aqui no dia a dia Espero que o pessoal goste né Lembrando também Tem meu canal Léo da Pesca Que eu já segui lá Só pesquisa Léo da Pesca E então pessoal Daqui a pouco A gente vai Lá no açude Atrás de a ceva né Oito dias Fez ontem Ou faz hoje Por aí Oito dias E eu botei lá Batata novamente E ninguém foi Tarrafiar mais né Os feriados Amanhã Sexta-feira Tem que ter um peixe em casa né Pra gente Fazer aquele velho assado Eu só vou até agora O clima tá meio Mais estiado Não choveu não ainda Choveu até Umas horas da madrugada Depois parou Por enquanto Dá pra ir sossegado Então a gente vai lá Eu mostro também Como é que tá O nível da água Tá meio baixo lá Foi tirado mais um saco Sangrador Como eu falei ontem Pois a chuva Tava muito forte Certeza que ele passou Por cima Mesmo assim No paredão Porque choveu Choveu muito Muito mesmo Mas não chegou A fazer algum estrago Pior não Então a gente vai lá Na ceva Ver se a gente Consegue alguma coisa E lá no meu canal O Léo da Pesca Tem um vídeo legal hoje Fui lá na barragem gigante Com linhada Passei Um final de tarde lá Bacana Pessoal Segue lá A gente ir junto Crescendo aí Então pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau